Olá, agora você fica por dentro das principais notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. No dia 26 de dezembro, aconteceu a eleição da Mesa Diretora para 2020. Por 11 votos a 10, o vereador Adelar Vargas, o Bolinha, foi eleito o novo presidente da Câmara. A chapa adversária era liderada pelo vereador Manuel Badic, o Maneco. A Mesa Diretora para 2020 ficou com a seguinte composição. Além do presidente, Bolinha, a primeira vice-presidente é a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto. A segunda vice-presidente é a vereadora Cida Brizola. O primeiro secretário é o vereador Admar Possobon e o segundo secretário é o vereador Alexandre Vargas. Já os suplentes da Mesa são os vereadores Daniel Diniz e Juliano Soares. Também no dia 26, data da última sessão plenária do ano, a presidente da Câmara, a vereadora Cida Brizola, fez um balanço da gestão de 2019. Em seu discurso, a chefe do Legislativo destacou que, durante a gestão, garantiu o respeito ao dinheiro público, mantendo uma relação harmônica entre os poderes executivo e legislativo. Na penúltima sessão do ano, que aconteceu no dia 24, os parlamentares aprovaram 15 proposições. Essas matérias incluem eventos no calendário oficial do município, criam programas de saúde, dão nome a ruas e prestam homenagens a pessoas e entidades. Veja os detalhes no site da Câmara. No dia 24, a Câmara realizou o ato de reinstalação da Galeria dos Ex-Presidentes. Renomeada como Galeria dos Presidentes, o espaço foi reinstalado no hall de entrada do prédio da Câmara de Vereadores. Nos dias 30 e 31 de dezembro, o ponto será facultativo aqui na Câmara. Já no dia 1º, feriado, não haverá expediente. A partir do dia 2, data que inicie o recesso parlamentar, o expediente será em turno único. O recesso parlamentar segue até o dia 19 de fevereiro. Você pode seguir acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal, no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.